O que devo usar para me referir a animais? He, she or it? Se a sua resposta foi it, você tá certo. Se a sua resposta foi he, você tá certo. E se a sua resposta foi she, você tá certo. E você tá errado. Porque a resposta é depende, ok? A ideia é, pra planta, animais e coisas, a gente aprende lá na gramática com aquela professorinha que nem sabe falar em inglês, né? Na escola regular, que planta, animal, coisa, a gente usa it. E ela está certa, embora ela esteja errada. Você vai usar it pra animais, digamos assim, que você não tem afinidades. Então, talvez uma regrinha é, se você não sabe o nome da coisa, do animal, do Joãozinho, do Fluflu, né? Então, você vai chamar de it, ok? Eu vi um cachorro na rua e ele era bonito, né? I saw a dog on the street and it was beautiful, ok? Mas, a partir do momento que você conhece o animal, né? O teu animal, meu gato, por exemplo, o nome dele é Raio. Então, eu não vou falar its name is Raio. Vou falar his name is Raio. Eu não vou falar it is black. Eu vou falar he is black, ok? Então, tudo depende de uma questão de afinidade, ok? Mas, se eu não sei se o seu animal é he or she, eu posso chegar pra você e falar Is it a he or a she?